Fala pessoal, beleza? Tá aí pessoal, placa do Atrium 1200, amplificador da Powertronic PWT Imagem belíssima, amplificador montado, já feito o teste, calibração Gente, esse aqui é um amplificador ideal para quem quer revitalizar os seus SA5, SA4, SA3 Ok? É um amplificador de potência duplo par diferencial, casado, conforme vocês estão vendo aí Casado, gente, né? Porque tá um junto do outro, não Também você pode considerar dessa forma, porém, é porque tem um beta igual um com o outro, ok? O detalhe desse amplificador, gente, ele tem uma inovadora forma de equalizar as correntes E tem uma nova forma de filtrar e isolar a tensão que vai para os dois VAS do amplificador Bom, mas o vídeo de hoje não vai ser sobre esse amplificador Aqui eu coloquei mais para ilustrar o início do vídeo Nós vamos falar, gente, de um amplificador bastante comercializado aí no mercado livre Que nós vamos estudar o amplificador Então nós vamos passar aí um pincel Passo a passo, desde o circuito de entrada, o circuito de saída Nós vamos viajar nesse amplificador, conhecer ele bem Os pontos fortes, os pontos fracos Então eu adquiri essas placas para fazer a montagem Aqui do canal E vamos realizar três tipos de vídeo O primeiro vídeo é aberto a todos Para acompanhar a análise do amplificador Superficialmente O segundo vídeo é para os membros do tutorial de amplificadores De alguns macetes de calibração E o terceiro vídeo é um vídeo bastante elaborado Que eu vou fazer Inclusive com algumas ponderações Que eu verificar que tem que ser feita Vou apresentar no tutorial de projetos aqui do canal Então, gente Se você não é membro do canal Luiz Coelho PWT Vai lá, se inscreve O valor da inscrição é cinco reais Para tutorial de amplificadores E se eu não me engano é vinte reais para o tutorial de projeto Vale a pena você investir em vocês Vídeos exclusivos para os nossos membros, é claro Então, gente Vou apresentar para vocês em primeira mão O amplificador aí que a torcida me pediu Para fazer análise de circuito Ok? Então eu comprei essas duas placas, né? A régua E a placa é citadora As placas, gente Muito bem feita, tá? A placa de régua Eu só não gostei do material Eu vou um Fenolite Já a placa é citadora Já é uma placa mais robusta Feita de composite, né? Se as duas fossem feitas de composite, seria bom Essa aqui, principalmente, que vai aquecer mais, né? E outra dica, gente, que eu sempre dou O pessoal cola essa placa em cima do dissipador Isso não é bom Porque você isola o calor da placa A placa não consegue dissipar Então a primeira coisa que você vai ter que fazer É afastar essa placa um pouco Até para que a ventilação forçada Ela faça a troca térmica Do amplificador Ok? Então, esse amplificador tem quantos pares? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove pares Nove pares Poderia fechar com dez, né? Mas esses de início aqui não são Transistores de saída São, são, são transistores de excitação São os drives, tá? Os buffers, que a gente chama Outro detalhe importante É que não é bom trabalhar com esses transistores Com esse acoplamento aqui direto E ele está utilizando aqui um transistor de Dois SC5200 É um desperdício de corrente Poderia ser um outro De menor corrente, né? Atenderia perfeitamente Baixaria um pouco o custo do amplificador Mas Nós vamos montar como manda O figurino aqui Dessa placa Ok? Primeiro a gente vai fazer alguns testes Isolados E depois um teste em conjunto Na placa excitadora Claro que eu vou botar Uma saída aqui na placa excitadora E Depois eu finalizo lá a montagem Daquela placa Da régua de saída, tá? Então aqui tem um filtro Tem alguns filtros Eu já faço Praviamente uma montagem simples Já que eu vou precisar dessa placa Coloco poucas unidades E faço análise Mais detalhada aqui Para os alunos Do curso de manutenção É claro De amplificadores classe AB Como também Para os membros Tutorial De projeto Então vamos Dar uma pincelada aqui Nessa placa Tirar Bem feita a placa Parabéns aí Para os fabricantes Das placas Pessoal da RS Ok? As melhorias que eu Porventura Ocorrerem Eu fizer Eu vou passar aí Para o pessoal Se eles quiserem É claro Então se você é O responsável Da RBS E quiser Colaborar Mandar as novas placas Para teste Aqui também A gente aceita De bom grado E aí passa Para vocês Caso tenha Alguma modificação Alguma melhoria Lembrando gente Que eu só vou passar Essas melhorias aqui Para os membros Do canal E para os assinantes Do tutorial De projeto De amplificador E tutorial De amplificadores Ok? Então o primeiro Membro É R$ 5 Uma bagatela Para pegar Essa informação Que você Se torna membro Do canal Tutorial De amplificadores E vai ter acesso As melhorias E o pessoal Na tutorial De projeto A gente vai fazer Uma análise Mais apurada O que a gente Pode melhorar Melhorias E alguns tipos De Inserções De circuitos Novos Para dar Um upgrade Aqui do amplificador Tá? Então vamos lá Primeiro Analisar o circuito É um amplificador Duplo par diferencial Ok? Funciona Bem Isso aqui A gente já testou Em vários amplificadores Nosso Tem Dois VAS O engraçado Desse amplificador Gente É que ele inova Aqui no nosso Bias Tá? Então isso aqui É uma etapa de Bias De polarização Multiplicador De VBE Que utiliza Dois transistores Um BD140 E um BD139 Eu vou falar Desse tipo De configuração E vou dizer O que eu acho dele Depois o sinal Vem aqui Para um Tripodalton Que vem esse Esse E esse que vem Aqui na placa Então eu tenho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Transistores Nove pares de saída Desse amplificador Desse amplificador A apresentação Gente Desse fabricante Aqui é muito boa Esse manual completo Vem em destaque Os componentes Que são utilizados Vem informando O Bias Então você vê Que a qualidade Desse fabricante É bem melhor Do que outras Que fabricam Também essa placa Eu gostei muito Bom atendimento Vou passar o telefone deles aqui Caso você queira fazer a ligação Direto É um zap Se quiser comprar a placa Direto Sem ser no mercado livre Qualidade de placa Gente Excepcional Muito boa mesmo A única melhoria A única receba Que eu falo É na placa régua Que poderia ser O material ser diferente Do que foi na fenolite Ele manda também Junto aqui O esquema de ligação Da placa acertadora Que fica em cima Da placa De A placa régua Que faz a instalação Dos Dos Transistores de saída Ele coloca aqui Você faz uma montagem Fica bem Legal Então fica um amplificador compacto Dá para você fazer a instalação Desse amplificador aqui Em uma régua Aquela régua Que a gente utiliza também No 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 amplificador Do mercado livre De 1600 Que não dá 1600 Ele indica aqui A tensão de alimentação Como fazer a bobina Como fazer a bobina O filtro O transformador Indicado Ok Coloca aqui Os bolsos da Fonte Inclusive ele vem dessa fonte Lá também E está aqui A placa do BX Então vamos montar aí E apresentar para vocês Nos vídeos que vão vir A seguinte aí Para os nossos membros E alunos Do curso de Amplificador de potência De classe AB Aqui da PWT Então é isso aí pessoal O vídeo de hoje Só para mostrar Que a gente está correndo atrás Aqui de novos Novas perspectivas Inclusive para que você Desenvolva um potencial Grande Na parte de manutenção Desses amplificadores Tem muito no mercado Não é pouco Muita gente vende Essa placa aí Pelo que eu já percebi E vale a pena Daquela incrementada Fazer os ajustes Corretos Para que o amplificador Possa Desempenhar Melhor A sua atividade Então é isso aí pessoal Um abraço Fique com Deus E até a próxima